Olá, galera! Meu nome é Camila. Se você ainda não conhece o meu canal, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que muita gente tem interesse. Em algum momento da vida, seja quando a gente tem 15, 20, 30, 40 anos que seja, a gente começa a se preocupar ali em como guardar dinheiro, né? E pra guardar dinheiro, basicamente, a gente tem que cortar custos que sejam desnecessários ali, né? Coisas que a gente pode evitar, coisas que a gente, ao invés de comprar isso, eu vou comprar aquilo. São pequenas coisas, né? Não só deixar de fazer algumas coisas, mas também mudar alguns hábitos, né? Eu acho que tudo isso ajuda a gente a chegar naquele objetivo que a gente quer. Então, gente, hoje eu vou dar sete dicas pra vocês sobre como a gente pode economizar dinheiro no mercado. São coisas bem simples e que você pode adaptar ao seu dia-a-dia. Eu vou te falar como, por exemplo, eu vou dar dica, eu vou falar, por exemplo, como que eu faço. E você pode simplesmente adaptar ali no que for melhor pra você, né? Então, eu acho que é isso que é a... essa que é a parte principal. Então, vamos lá, gente? Vamos começar! Então, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é a questão da programação. É aquela famosa listinha de supermercado que a gente faz com todos... A gente coloca ali todos os produtos que a gente vai precisar e a quantidade. Como que a programação vai ajudar a gente a guardar dinheiro, né? Quando você tem uma programação, fica muito mais fácil de você comprar somente aquilo que está na lixinha. Se você não leva, você não tem uma programação, você acaba comprando, às vezes, muito mais coisas, coisas até desnecessárias e que você acaba pagando mais, gastando mais dinheiro. Se for algo perecível, né? Frutas, verduras, legumes, você acaba perdendo dinheiro porque estraga, ninguém come e fica por isso mesmo. Como que a gente faz aqui em casa? Aqui em casa, a gente vai no mercado uma vez por semana e a gente faz uma programação do que a gente se programa. O que a gente vai comer no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta. A gente faz toda essa programaçãozinha. Parece difícil, gente, mas não é. Quando você já sabe ali as coisas que a sua família gosta, é só você basicamente falar, a gente vai comer isso, 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 a semana que vem. Porque fica muito fácil, na verdade. Parece até que não é uma coisa espontânea, mas acaba se tornando muito mais fácil, facilita a sua vida, assim, de muitas maneiras. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai uma vez por semana, a gente leva uma lixinha, a gente faz essa programação, o que vai ter no café da manhã, lanche, enfim. E a gente compra só o que a gente vai precisar para fazer todas essas refeições. E, quando a gente chega em casa, a gente já faz, já cozinha. Se você leva a marmita também, você já pode colocar na lista ali os itens que você vai precisar para fazer a sua marmita também. Fica muito mais fácil e, como eu falei, você acaba guardando dinheiro de uma forma bem fácil e simples, na verdade, que é a programação. Bom, a segunda dica que eu tenho para vocês é a questão dos descontos. É sempre observar quando que o supermercado vai oferecer descontos para os produtos que você utiliza. Então, se você tem a sua programaçãozinha, você sabe o que você vai comer essa semana e tudo mais, ou você está sempre usando aqueles produtos, então é interessante começar a verificar quando que eles estão oferecendo os descontos. É uma ótima maneira de guardar dinheiro. No final, você pode até comparar quanto que você gastou sem o desconto e, depois, como que você conseguiu guardar. É bem interessante, às vezes, fazer essas comparações. Tem supermercados que oferecem ali descontos para os produtos perecíveis. Então, frutas, vegetais, legumes, você vai lá e tem uma data específica na semana que eles têm lá o desconto para muitas coisas. Então, começa a fazer sua programação também em torno desses descontos, né? Que aí fica interessante também para você também, para a sua família e você consegue guardar muito mais dinheiro. A terceira dica que eu dou, pessoal, é vá com a barriga cheia ao supermercado. Coma antes de ir. Os psicólogos, eles descobriram que quando a gente vai com a barriga vazia em algum lugar comprar comida, a gente acaba comprando muito mais do que deveria. A gente acaba gastando muito mais porque o cérebro de uma pessoa que está com fome e de outra que está... que se alimentou funciona de forma diferente quando você está no supermercado. A pessoa que se alimentou ela não vai ter aquele intuito de ai, eu preciso sair comprando tudo porque ela já está alimentada, ela não está com fome então ela vai lá e vai comprar as coisas que for necessária, né? Então, gente, essa é uma dica muito importante quando você for em algum lugar e vai evitar aí gastos desnecessários. A quarta dica que eu tenho para vocês é congelar os alimentos que vocês acham que não vão comer. Exemplo, você fez lá toda a sua programação da semana, já sabia o que ia comer e você foi lá e comprou frutas, né? Para comer no lanche da tarde e acabou que por algum motivo a sua família acabou não comendo toda aquela fruta que você tinha programado. E daí você pode fazer o congelamento. Banana, por exemplo, que estraga rápido. Às vezes você pode simplesmente descascar, descascar, congelar e depois você só descongela. Dá para fazer aqueles sorvetes mais saudáveis que você só bate a banana congelada com um pouquinho de água, não precisa nem adicionar açúcar. Ou você faz um bolo de banana, tem várias coisas que você pode fazer ali depois que você descongela novamente. E isso vai ajudar você também a guardar dinheiro. Tudo que não for comer, você congela e utiliza para outras receitas. A quinta dica que eu tenho para vocês, pessoal, é leve o seu próprio lanche para o serviço, né? Leva a sua marmitinha lá. Mesmo que você tenha ali a sua empresa te dê os tickets para você poder almoçar em algum lugar, é interessante que você leve da sua casa porque vai sair muito mais barato. Às vezes o mesmo prato, vamos supor, você faz uma salada em casa com frango e leva para o seu serviço. Se você comprar em algum lugar na rua, vai sair muito mais caro do que simplesmente se você tivesse feito. Então, mesmo que você tenha ali o dinheiro para ir em algum lugar perto do seu serviço, é interessante que você faça ali o seu próprio lanchinho e leve, porque no final do mês vai acabar saindo bem mais barato para você. A sexta dica é não faça estoque de produtos perecíveis. Parece até uma coisa boba, né, gente? Mas é verdade. Às vezes a gente vai no mercado, como que eu falei, isso também recai naquela parte da programação. Porque se você tem ali programado o que você vai precisar, você provavelmente não vai ter que fazer estoque de produtos perecíveis. E por quê? Porque simplesmente estraga, não é uma coisa que você consegue manter por muito tempo. Então, a não ser que você tenha realmente planos de comer esses produtos que você comprou, seja lá banana, alface. Então, não compre. Faça ali a sua programação bonitinha e isso vai ajudar você nessa parte também. Não faça ali estoque desses produtos que não têm durabilidade. A sétima e última dica que eu tenho para vocês, pessoal, é verifique no seu supermercado aí de preferência, no lugar que você gosta de ir. Se eles oferecem aqueles programas de recompensa. Esses programas, às vezes, eles têm lá as regras, né? Mas normalmente eles falam se você gastar tanto em compras ou se você comprar tais produtos, você pode ter desconto na sua próxima compra ou você recebe um vale-compra ou você tem desconto nos serviços deles e tudo mais. Então, vale muito a pena verificar quais os supermercados que oferecem esses programas, se cadastrar, que é para você também poder gastar menos e, consequentemente, guardar aí o seu dinheirinho. Bom, pessoal, então essas foram as sete dicas que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha ajudado bastante. Eu sei que quando a gente começa a pensar em guardar dinheiro, né, e evitar ter gastos desnecessários, a gente pensa em várias coisas, na verdade. Mas se a gente pensar em coisas pequenas, né, pequenas mudanças de hábitos, isso já vai ajudar bastante. Como eu falei, né, a questão da programação. Se você souber o que você vai comer ali durante a semana, fizer uma programaçãozinha para você e para a sua família, fica muito mais fácil até para você não ficar lá no mercado horas e horas e acabar comprando várias coisas que você, de repente, não precisaria, né? Se você tivesse feito uma lista, você somente compraria aquelas coisinhas da lista. Então foi isso, pessoal. Eu vou fazer uma série de outros vídeos aqui para trazer dicas para vocês, porque eu sei que é um assunto de interesse para mim e para tantas outras pessoas. E espero que vocês gostem, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido mais uma vez um dos meus vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.